Você aí de casa conhece alguém que precisa ou que já tenha necessitado do suporte de um home care? Muitos moradores acabam tendo que judicializar o acesso quando não conseguem via administrativamente no município. A respeito desse assunto, eu bati um papo muito interessante com o defensor público, o doutor Olavo Colli Jr. Vamos acompanhar. Hoje o Acasasua vai falar sobre o home care. Em português, o termo significa atenção domiciliar ou cuidado em casa. E o grande propósito dessa medida considera o benefício na recuperação do paciente e também, é claro, na economia com a liberação de vagas hospitalares. Para falar sobre esse assunto e explicar mais sobre este acesso, é que eu recebo o defensor público, o doutor Olavo Colli Jr. Bom dia, doutor. Obrigada por participar. Bom dia, eu que agradeço. Bom, doutor, eu começo perguntando, afinal de contas, quem é que tem direito ao home care? Bom, o home care, como você disse, é um tratamento de saúde em casa, domiciliar. Todos têm direito, desde que reste demonstrada a necessidade desse tratamento em casa. E em que consiste? Existem tratamentos home care de baixa complexidade e de elevada complexidade. Até elevada complexidade. Como, por exemplo, médico periódico, às vezes diário, semanal, mensal, fisioterapia, fonoaudiologia, técnico em enfermagem, às vezes a parte de aparelhos, equipamentos como o BIPAP, enfim, camas hospitalares, fraldas. A gente trata isso como alta complexidade. Como funciona? Hoje, o município de Três Lagoas, ele tem um serviço que se chama SAD, Serviço de Atendimento Domiciliar. Bom, quando o paciente necessita de um home care, por consequência, houve um laudo médico discriminando que há essa necessidade do home care e quais os serviços são incluídos nesse home care. Então, o médico vai indicar a fralda, a quantidade de fisioterapia, por exemplo, se há necessidade de cama hospitalar, se há necessidade de algum tipo de aparelho, se há necessidade de acompanhamento periódico semanal, mensal, quinzenal, enfim, se há necessidade da figura do técnico de enfermagem. Essa solicitação, esse laudo médico é encaminhado à Secretaria de Saúde que, por meio dessa equipe de atendimento do SAD, faz a visita domiciliar e apura a real necessidade do paciente. Grandes partes de nossas demandas vêm sendo atendidas de maneira administrativa. Existem algumas outras que não, porque o poder público nega dizendo que não tem esse serviço disponível na rede pública. Situações essas a gente judicializa. São casos extremos, atitude de números, ano passado nós judicializamos cinco, esse ano até agora três. Acaba sendo a minoria. A minoria. Que é muito bom. Exato. Essa minoria normalmente é alta complexidade. Quando demanda o atendimento de auxiliar de enfermagem técnico, de enfermagem, às vezes 24 horas por dia. Quando demanda a necessidade de um aparelho BIPAP ou algum outro aparelho que seja vital para a manutenção daquele paciente com vida. Mas é importante esclarecer alguns pontos. O primeiro deles é o cuidador. Nós somos muito procurados porque na casa tem uma pessoa acamada e que ela não demanda um home care. Ela demanda um cuidador. Cuidador não entra, não é a área de saúde. Às vezes a família está cansada, às vezes não tem com quem se revezar entre eles. Situações específicas, assim, eles demandam de um cuidador. A obrigação primária da família contratar. Entendi. Então, o cuidador não entra como home care. Uma outra situação específica. Para que seja, para que a gente chegue ao grau extremo de judicializar, existe um procedimento e esse procedimento é rápido. Mas tudo depende, na verdade, principalmente da qualidade do laudo do médico. Então, o médico deve ser o mais específico possível. Qual é a doença que esse paciente tem? Com o CID? Esse paciente é acamado, de fato? Quais os serviços que ele precisa de maneira específica? Então, olha, necessita de técnico de enfermagem. Ok, por que ele precisa do técnico de enfermagem? Qual a função do técnico de enfermagem? E por quanto tempo? Qual a disponibilidade desse técnico de enfermagem? Tem que ser todo dia? Tem que ser 24 horas? Pode ser duas vezes ao dia, por exemplo? Ou pode ser uma vez por semana? Enfim, tem que ser bem discriminado. Doutor, e além disso, além desse laudo bem discriminado, a família precisa comprovar a baixa renda? A família precisa comprovar a baixa renda. Se não, não tem acesso. Se não, não tem acesso. E onde é que está a defensoria aqui em Três Lagos, doutor? A defensoria hoje, ela se encontra na rua Alfredo Justino, na Praça da Justiça, ao lado do cartório eleitoral. Tá certo, doutor. Obrigada. Nosso tempo, infelizmente, é muito curtinho. Se não, eu ficava aqui batendo o maior papo com o senhor. Eu que agradeço. Obrigada. Foi um prazer recebê-lo aqui em casa, viu? Eu agradeço. Me coloco à disposição sempre que precisarem. E aí? E aí? Obrigado.